Olá pessoal, a Mercedes-Benz possui um dos maiores portfólios de serviços para clientes e caminhões e ônibus. Os nossos planos de manutenção oferecem a melhor serviço preventivo e corretivo em todo o território nacional, além do suporte da nossa central de relacionamento ao cliente 24 horas por dia. Tudo isso sem análise de crédito ou burocracia. Os nossos planos disponíveis são Best Basic, Select, Select Plus e o plano Complete. Estamos sempre atentos na busca de novas soluções, pois as estradas falam a Mercedes-Benz ouve. E é por isso que estamos aqui hoje, lançando a garantia estendida Mercedes-Benz. Ficou curioso, né? É um seguro de garantia adicional que cobre possíveis intercorrências que possam acontecer após o período de garantia original de fábrica, exclusivo para todas as linhas de caminhões da marca, mas especialmente para você pequeno empresário que quer mais tranquilidade, mais segurança e o seu Mercedes-Benz sempre novo. Felipe, você pode dar mais detalhes deste lançamento aos nossos clientes? Olá pessoal, é isso mesmo, seu Mercedes sempre novo. Este produto contempla duas opções de planos para o cliente. O Mercedes-Benz Xtend que cobre os itens básicos de peças do caminhão, como motor, caixa de transferência e sistema de turbo. Já o Mercedes-Benz Xtend Plus cobre todos os itens do Mercedes-Benz Xtend, mais os sistemas elétricos, freios e alimentação. Você pode contratar no momento da compra do veículo ou 30 dias antes do vencimento da garantia de fábrica. As opções de contratação são 12 ou 24 meses para peças em mão de obra, com início da vigência após o período da garantia de fábrica. As vantagens ao cliente são maior segurança e tranquilidade para o veículo, condições de inclusão no financiamento através do banco Mercedes-Benz, sem franquia e seu veículo mais valorizado no momento da revenda. As vantagens para o concessionário são aumento da rentabilidade na venda e maior contato com o cliente. Exatamente, Felipe! Ainda temos oportunidades no momento do pós-vendas, suporte via 0800, 24 horas por dia, 7 dias por semana, atendimento em toda a rede Mercedes-Benz, peças genuínas e mão de obra qualificada. E para os concessionários, fidelização e garantia vinculada ao chassi. E ainda tem mais! O processo de contratação é muito simples, fácil e rápido. Basta você buscar o seu concessionário Mercedes-Benz. Um produto perfeito para ter mais tranquilidade e seu caminhão disponível o tempo todo. Um produto para todos que movem o mundo.